Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias lindas usando potes de margarina. E se você gosta de ideias assim, fáceis, como a 3 recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para fazer o nosso projeto, eu separei aqui esse pote de margarina, ele é de 1 kg, que é aquele pote bem grandão. Vamos precisar também de um estêncil. Esse estêncil aqui, gente, ele é de florzinha e de quadradinho. Separei também uma caneta marca CD e nós vamos fazer aqui os desenhos do estêncil, vamos transferir aqui esse desenho através da caneta permanente para o potinho. Caso você não tenha o estêncil, vocês podem fazer à mão mesmo, vai fazendo aí devagarzinho, pode fazer a marcação utilizando a régua para fazer os quadradinhos e daí vai ficar desse jeito, assim igual o meu. É claro que o estêncil aqui já facilita muito. Separei aqui um estilete de precisão e para fazer os quadradinhos, o estilete é perfeito. E eu vou fazendo aqui o recorte devagarzinho até eu conseguir recortar o quadradinho. E para fazer as florzinhas, nós vamos usar o ferro de solda. Até separei ele aqui do lado para poder fazer o recorte aqui das florzinhas e dá super certo fazendo assim. O segredo aqui para usar o ferro de solda é você ir bem devagarzinho fazendo os furinhos aqui que você deseja. E não aprofundando tanto, né? No caso aqui, como eu estou fazendo as florzinhas, você aprofunda e dá uma puxadinha para o lado. Observe como eu estou fazendo, que é super fácil, vocês vão conseguir fazer também. E eu vou repetir esse processo por toda a volta do potinho. E aqui eu já fiz todos os furinhos, todos os recortes dos quadradinhos, veja só como ficou. E agora nós vamos fazer a pintura da tampa. Separei aqui uma tinta, pinta tudo na cor bege clarinho e eu vou fazer essa pintura. E aqui vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Aqui eu quero fazer uma combinação de cores, pois eu vou fazer uma decoupagem em cima dessa tampa. E o guardanapo que eu vou usar vai combinar certinho com a tinta que eu estou passando aqui em cima e na tinta que eu vou pintar o potinho. E essa tinta não precisa de primer, o pessoal sempre me pergunta. É uma tinta que ela é própria para pintar essas superfícies mais lisas. E aqui já está pronta a pintura, dei duas demãos dessa tinta e ficou assim. O potinho nós vamos pintar com uma tinta também, pinta tudo na cor azul claro. E aqui eu vou fazer esse mesmo processo, estou pintando com o pincel, pois o pincel ele consegue penetrar aqui nessas partes aonde nós recortamos. Principalmente a parte onde eu fiz o recorte com o ferro de solda. Como fica às vezes algumas sobrinhas de plástico, o ideal é pintar com o pincel que o pincel consegue fazer uma cobertura completa. Pintei aqui o lado de dentro e o lado de fora do potinho e ficou desse jeito. Separei aqui esse guardanapo de papel. Esse guardanapo aqui, eu já recortei ele, ele é aquele guardanapo grande, sabe? Que o pessoal usa para decoração. Então, eu já recortei nesse tamanho que eu quero recortar ele aqui no tamanho da minha tampinha. Então, nós vamos fazer aqui a marcação, vocês viram que eu fiz marcando mesmo com o dedo, né? Com a unha, fui marcando ali, vi que deu certinho. Daí é só colar no potinho. Lembrando, gente, nós temos que retirar as películas, pois eu quero que fique somente o guardanapo mesmo. Depois de recortar daqui no tamanho certinho, feita aqui a medição, viu que deu certinho? Nós vamos fazer a colagem. E a colagem vocês podem fazer com a cola branca ou a cola de decoupagem. Eu sempre falo isso, pois o pessoal fica na dúvida na hora de comprar a cola. Eu posso indicar a cola branca extra forte, pois eu estou usando em todos os trabalhos. Já usei muito a cola de decoupagem. Porém, a cola de decoupagem é muito mais cara. Então, vê aí o que cabe no seu bolso. Se você quiser economizar como eu estou fazendo, usa a cola branca extra forte, que dá certo também. E os trabalhos ficam lindos do mesmo jeito. Então, vale a pena usar a cola branca, que já serve para tudo, né? Então, por isso que eu optei por essa cola. E aqui, espalhei a cola por completo na tampa. E daí, é só colar aqui esse guardanapo. E veja que as cores do guardanapo são exatamente as cores que eu usei para fazer a decoração. Aqui, o fundo do meu guardanapo tem os tons de bege, azul e as flores rosas. Então, vai dar certinho ali no nosso trabalho. Vai ficar um trabalho bem bonito. Aqui, estou tirando as bolhas com os dedos. Vai apertando delicadamente. E vai ficando aqui um trabalho muito bonito e bem acabado. Aqui, eu já coloquei a tampa no potinho. E para dar acabamento, eu vou usar umas pérolas autocolantes aqui na volta da tampa. É claro que a decoração é opcional. Eu achei que combinou essas pérolas, porque como as florzinhas aqui, as rosinhas, né? De cima da estampa aqui do guardanapo. Ela tem a tonalidade de rosa. Eu achei que combinou. E ficou um trabalho super delicado. Mas a decoração, eu sempre falo, né? Vocês têm que dar o toque especial de vocês. Vocês podem colocar aí uma fita cianinha. Um passa-fita, né? Pode decorar aí do jeito que vocês acharem melhor. Aqui já está pronto o meu trabalho. Veja só a delicadeza que ficou esse projeto. E se você gostou desse trabalho e quer ver mais ideias assim com potes de margarina, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. E aproveite também para deixar um comentário falando para mim, Fabi, eu quero mais ideias com potinhos que com certeza eu vou trazer nos próximos vídeos. E agora nós vamos para o nosso próximo projeto. E para essa ideia, eu separei aqui um potinho menor. Esse potinho é daqueles bem pequenininhos de pote de margarina. Vamos iniciar retirando aqui a tampa. Vou pintar a tampa com uma tinta Pinta Tudo na cor branca. Lembrando que eu vou dar duas de mãos a essa tinta para ficar com uma alta cobertura e ficar um trabalho bem acabado. E essa tinta, o pessoal está tendo bastante dúvida. Eu estou recebendo bastante mensagens perguntando que tinta é essa nova no mercado. É uma tinta que chama Tinta Pinta Tudo, Tinta Chalk Paint. É uma tinta que é própria para a superfície lisa, como garrafa pet, plástico. E ela tem uma alta cobertura, gente. Olha só que linda que ficou a minha tampinha. E aqui agora nós vamos fazer a decoração do potinho. Separei lá a tampa, reservei ela. E eu vou usar um feltro para fazer aqui a cobertura do meu potinho. A colagem eu estou fazendo com a cola quente para agilizar aqui o vídeo, não ficar um vídeo tão longo. Mas pode ser cola de silicone fria, cola universal. Qualquer cola que colar o tecido e não manchar ele pode ser usada aqui nesse trabalho. E o material que eu escolhi para trabalhar foi o feltro. Mas vocês podem usar EVA, pode usar também tecido, pode usar também TNT. O tecido que vocês tiverem aí na casa de vocês, eu tenho certeza que também vai ficar lindo esse projeto. E o acabamento do trabalho é fundamental para deixar ele bonito. Então, observe bem como eu estou fazendo aqui o acabamento da parte do fundo do potinho. Estou recortando aqui as beiradinhas e depois é só passar a cola e apertar bem com as mãos até você ver que se colou por completo aqui o feltro no potinho. E agora, gente, é só colar um pedacinho de feltro aqui na parte do fundo do potinho. Para dar tudo certo e ficar um bom acabamento e ficar bem bonito o seu trabalho também. Feita aqui essa parte, agora vamos para o rótulo que eu separei aqui. Separei esse rótulo que eu imprimi da internet, tá? Esse rótulo eu imprimi em papel fotográfico. O pessoal sempre tem dúvida quando vê esses rótulos aqui no canal. Sempre recebo perguntas de onde eu comprei, como eu fiz. Então, é super fácil. Basta imprimir em papel fotográfico, impressora comum. E vocês vão ter rótulos aí de diversos tipos. Ainda mais quem trabalha, é bom ter esse tipo de impressora comum mesmo, impressora normal. E você vai imprimir em diversos tipos de rótulo. Aqui, gente, eu estou usando uma tesourinha de zigue-zague ou escalope, o pessoal fala, né? Essa aqui é de ondinhas. E aqui nós vamos fazer o acabamento do trabalho. Separei aqui essa tirinha que eu vou fazer como se fosse uma mini maletinha no potinho de margarina. Então, nós vamos colar aqui um EVA em cima do feltro. E aqui as medidas vocês vão fazer de acordo com o que vocês querem fazer. Eu não estou passando medidas, porque depende do tamanho do potinho. Se for um potinho maior, um potinho menor. Aí você vai fazer uma alcinha que dê para passar os dedos, né? Você tem que ver aí se passar os quatro dedos dentro, deu certo a sua alcinha. E aqui o meu potinho já está quase pronto. Vou colocar mais um detalhe só para dar um toque especial e deixar o trabalho mais bonito. Se caso você quiser deixar só assim, já fica bem bonitinho. Aqui, gente, eu fiz uma maletinha porta docinhos. E eu vou colar essas pedrinhas autocolantes na cor azul, que eu achei que super combinou. E ficou bem delicado o trabalho. Vamos também fazer um detalhezinho com esse cortador de bolinhas, não, de estrelinhas. Que é um furador de estrelinhas. E ele, gente, fica bem delicadinho fazendo o trabalho aqui com esse furador. E aqui as estrelinhas já estão prontas. E nós vamos colar no cantinho só para deixar um detalhezinho. E deixar o trabalho diferente aqui do que geralmente o pessoal faz. Olha só que delicadeza que fica. E dá, geralmente, quando a gente faz assim, dá um toque especial. Gente, não tem como. Olha só que diferente que já fica. E aqui você vê, nos detalhes que a gente ganha aqui o coração das pessoas. Olha só que delicadeza que ficou esse projeto. Se você gostou dessa ideia e quer ver mais ideias aí com potinhos de margarina, é claro que eu já vou pedir o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Esse projeto, separei aqui esse potinho de margarina. Ele já está lavado, higienizado, pronto para ser usado. Vamos retirar aqui a tampa. E eu vou pintar essa tampa aqui com uma tinta muito linda, nessa cor verde, um verde-limão muito lindo. Vamos dar leve batidinhas usando uma esponjinha. Essa tinta aqui já é própria para usar em pet, vidro e metal e em plástico. Então, se sua tinta for assim, igual a minha, não precisa usar o primer. Basta ir dando leve batidinhas e aqui já está pronta a pintura. Olha só, gente, que lindo que fica quando a gente usa a esponjinha. Agora, o próximo passo é retirar a marca aqui da embalagem do pote de margarina. E para isso, eu estou usando uma esponja de aço. Daí, é só esfregar. Se você usar água e sabão, sai ainda mais rápido. Mas como eu estou aqui na minha mesa de trabalho, estou mostrando para vocês como que faz. Aqui dá certo, gente. Se você esfregar aqui com força, vai esfregando até ficar assim, do jeito que eu fiz aqui o meu potinho. Deu certo, ficou limpinho. E agora, a próxima etapa é usar um tecido de algodão. Separei esse aqui, que vai super combinar com a pintura da tampinha. Vou revestir aqui o meu potinho usando a cola quente. Mas poderia ser a cola branca, a cola para artesanato de silicone também dá certo. Aí, vocês vão apertar bem com as mãos na hora da colagem, pois a cola quente seca muito rápido, né? Então, para não ficar grumos embaixo do tecido, na hora da colagem, vai apertando bem com as mãos até fixar bem o tecido no potinho. Nesse trabalho, eu estou usando o tecido de algodão, mas vocês podem usar o tecido da preferência de vocês. Pode ser TNT, EVA, feltro. O importante mesmo, a ideia principal é reutilizar aqui o potinho de margarina. Vou recortar aqui as sobrinhas que ficaram de tecido, e vai acertando aqui o tamanho bem rente aqui a parte do encaixe da tampa. E aqui ficou a parte de trás do tecido. Vamos agora colar, igual eu estou fazendo, gente. Não tem segredo, estou colando parte por parte com vocês, para vocês verem que é muito fácil. Outra dica também, se caso o seu tecido for escuro, não tem necessidade de retirar aqui a marca da embalagem. Como o meu tecido é clarinho, um tecido verde com branco, então, o ideal mesmo é fazer esse trabalho de retirar a propaganda da embalagem para ficar aqui um trabalho bonito e bem acabado. Aqui ficou um pouquinho de sobra de tecido, nós vamos recortar, deixar somente um pouquinho para poder fazer o acabamento. E aqui é só recortar o que sobrou, deixando mais ou menos um dedo de sobra. E agora, nós vamos recortar só as laterais para dar o encaixe perfeito do fundo aqui na parte de baixo do nosso pote. E agora, é só colar essa parte, apertando sempre com as mãos. Esse é o segredo para você usar cola quente. Aperte bem com as mãos até você ver que colou bem. Aqui, a parte de baixo, eu já colei. E separei um outro pedaço de tecido só para dar o acabamento, para finalizar essa parte do trabalho. Olha só que lindo que fica quando a gente faz um trabalho muito bem acabado. E aqui, gente, esse tecido, eu adorei essa estampa, ficou muito lindo e super combinou aqui com o meu potinho. E agora, nós vamos fazer o encaixe da tampa no pote. E veja só que lindo aqui que já está ficando. Separei essas peças de metal. Essas peças aqui vão encaixar certinho no trabalho. Olha só, deu certinho no meu potinho essa alcinha aqui. E ficou um trabalho muito lindo, muito bem acabado. E esses pezinhos de metal também eu vou colar. Vou colar essa pecinha aqui na frente só para dar um charme, um detalhe a mais no nosso pote. E esses pezinhos, você sempre me pergunta onde comprar, qual que é o nome. Esses pezinhos aqui, chama patas egípcias. E geralmente é encontrado em lojas de materiais para MDF, em lojas de materiais para artesanato, ou até mesmo na internet. Se você colocar no Google patas egípcias ou peças de metal para artesanato, vocês vão encontrar variedades de tipos de peça. Geralmente eu compro ou em lojas de materiais para MDF, ou pela internet, que vende também esses tipos de material. E aqui ficou pronto o nosso potinho. Se você gostou desse projeto, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para me acompanhar aqui no YouTube. Vamos agora para o nosso próximo projeto. E para fazer o próximo trabalho, eu separei aqui um potinho de margarina bem pequeno. E vai ficar lindo aqui a nossa ideia com ele. Separei também um EVA. Esse EVA aqui é um EVA estampado, que eu ensinei a estampar. Se você ainda não aprendeu, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Coloca aí, Fabiana Nogueira, como estampar EVA, que eu ensino uma técnica muito fácil. Você vai economizar muito aí nesse trabalho, pois EVA estampado deixa os trabalhos ainda mais bonitos. Aqui eu já forrei por completo o meu potinho, com o EVA estampado nessa estampa linda, que é um tecido comum, e ficou assim, muito lindo. Separei aqui três pedaços de EVA, pois eu vou fazer um lindo Moisés decorativo, que serve como lembrancinha de chá de bebê. Serve para as crianças brincarem. Uma ideia muito fofa, que com certeza, se você for fazer de lembrancinha, as pessoas vão achar incrível. E vocês podem fazer em outras cores. Eu fiz aqui na cor rosa, pois aqui em casa tem meninas, e elas amam essas cores para brincar com as bonecas. E aqui é só ir colocando, encaixando as peças, é muito fácil. Eu recortei essa tira aqui de EVA e só arredondei aqui nas pontas, no formato mais oval, e ficou assim. E fica lindo, gente, para você presentear, lembrancinha de chá de bebê, chá de revelação. E olha só que gracinha que ficou. Agora nós vamos fazer a decoração dele. Vou colocar algumas pecinhas para decorar, vamos colocar a alcinha, para ficar bem bonitinho, e também vamos usar essa fita de passamanaria, para decorar aqui, essa lateralzinha aqui do pote. Caso vocês não tenham esse tipo de fita, essa fita é uma fita trabalhada, muito linda, vocês podem usar um EVA, uma tirinha de EVA, uma fitinha de cetim, o importante é esconder aqui, essa parte do potinho, ou até mesmo pintar. Vocês podem pintar de rosa, azul, a cor que vocês acharem mais bonito, aí na casa de vocês. Feito aqui a decoração dessa parte, vamos recortar as sobrinhas que ficaram, e deixar tudo bem acabado. Estou fazendo toda a colagem com a cola quente, mas vocês podem usar a cola da preferência de vocês. Eu sempre falo da cola aqui, porque eu sempre recebo mensagem, das pessoas falando, Fabi, eu não tenho cola quente. Gente, usa a cola que vocês tiverem, pois dá certo também. Eu acabo usando a cola quente, pela praticidade, para agilizar, para que os trabalhos não sejam tão demorados. Aqui já deu certo a colagem da passamanaria, agora eu vou colar uma tirinha, como se fossem as alcinhas do Moisés. Essas tirinhas que eu estou colando, é a tirinha de EVA, é o mesmo material que eu colei aqui, o teto do Moisés, e deu certo aqui de um lado, agora é só colar do outro lado. Olha só como fica lindo, esse tipo de trabalho. E ninguém disse que foi usado aqui, um potinho de margarina, fica muito fofo. A parte interna, vocês podem forrar, se vocês quiserem, ou então, fazer assim como eu vou fazer. Eu vou fazer um travesseirinho, usei dois pedacinhos de tecido, esse tecido é o mesmo tecido que eu estampei o EVA, que eu usei para forrar a parte de fora do potinho. Recortei aqui no formato retangular, e agora é só colocar o enchimento dentro. Esse enchimento aqui, esses enchimentos normais de travesseiro, de almofada, daí eu peguei um pedacinho aqui, vamos colocar dentro aqui da nossa almofadinha. E agora é só fechar aqui, essa parte com a cola quente, já está pronta. Uma ideia bem facinho, e fica bem fofinho. Agora que já está pronto o travesseiro, nós vamos colocar ele dentro do nosso Moisés. Separei aqui um pedaço de EVA, que deu certinho no fundo aqui do potinho, e agora é só colocar o travesseirinho. E agora que esse Moisés já ficou pronto, você já pensou em quantas ideias dá para fazer? Pode colocar bombom, balinhas, docinhos dentro, pode fazer de diversas cores, de diversos tamanhos, formatos. Aqui eu usei esse potinho de margarina menor, mas você pode fazer um potinho de margarina maior. Pode usar outros tipos de potes, para poder colocar bonequinhas maiores. Aqui minhas filhas têm umas bonequinhas pequenininhas, que vai encaixar certinho aqui nesses potinhos, nesses Moisés pequenininhos. Então, por isso que eu usei esse tipo de Moisés. Se você gostou desse projeto, e quer ver mais ideias assim com pote de margarina, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no canal, que sempre tem vídeos novos. Desde já, quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!